Música Bom dia, são 11 horas aqui, a gente acordou um pouquinho tarde porque a gente foi pra balada ontem. Quando eu cheguei a gente não conseguiu tomar café porque a gente tinha chegado de madrugada, a gente veio de Paris. Finalmente hoje eu vou experimentar a chakshuk, que é um prato tradicional aqui de Israel, eles comem no café da manhã, que são os ovos que são feitos no molho de tomate, tem uns especiarias, enfim, a gente vai provar isso aí junto. Que bueno, bueno. O menino tá com fome. Ah, é muito gostoso isso aqui, velho. Tem uns especiarias, é um pouquinho apimentado, o vinho, molhinho de tomate, muito gostoso, viu? Toda hora, toda hora, Joveque. É, teve direito até a taça de champanhe aqui pra gente. Um brinde a galera de Tel Aviv, que desde que a gente chegou, trata a gente muito bem, viu? O povo de Israel é incrível. Saúde. Então a gente saiu do café da manhã, que tava aqui do lado. Ontem a gente foi no Sarona Market, que é um mercado mais contemporâneo, mais organizado. E hoje a gente foi no Mercadão de Rua. Aqui já é a parte onde tem mais artesanato. Do lado aqui tem muita comida de rua, tem muita coisa pra experimentar. Quero experimentar o falafel. Vamos embora. Isso é cerâmico? Sim. Onde você está? Brasil. Você fala espanhol? Ah, muito bom! E você fala espanhol? Sim, eu falo espanhol também. Muito bom! É um documentário sobre Israel. Shabbat Shalom! Obrigado! Para mim, para você conhecer realmente o lugar, você tem que vir nesses mercados locais porque é comida, é o povo, é a mistura de tudo. E nesse lugar em específico, que é o Mercadão Mais Pé de Chão, você tem todo tipo de comida, artesanato, artista de rua. Eu estava explicando aqui que essa pintura dela, na verdade, é uma mistura de pintura com escultura e com fotografia. Ela vai para o lugar, fotografa o lugar, aí dentro da foto ela faz uma escultura e finaliza com pintura. Ela estava falando que essa pintura aqui é daquele mesmo bairro que a gente foi ontem, que é o Nevitazek. Ela quando parou de fazer o trabalho que ela fazia antes e decidiu começar a viver só de arte, ela queria mostrar para as pessoas que dentro de cada casa tinha uma família, tinham pessoas felizes, pessoas de bem. Ela preferiu não mostrar nada religioso, não optar por coisas religiosas, para justamente não entrar nessa questão. Ela quis mostrar mais o lado humanitário, por isso que ela foca sempre em mostrar a fachada de casas. Ela quer mostrar que aqui tem povo de bem, povo que tem amor, povo que tem família e que a Terra Santa, a Holy Land, é uma terra para todo mundo. A Música A Música A Música Esse sabonete aqui é feita com aquela lama que fica no marmoto, e ela falou que era muito bom para pele, hidratava, enfim, rejuvenesce. A Música A gente estava passando aqui, enviou essas artes para poder ver, e ela ouviu eu falando português. E aí eu conheci a Dona Mara, que é brasileira, inclusive da Bahia, bem pertinho da gente ali do Ceará. Moramos aqui já desde 70. Vocês já são daqui, já são israelenses mesmo. Mas o coração no Brasil está sempre lá. Com certeza. Estão gostando de Jerusalém e de Israel? Muito, muito, muito. Estou adorando as pessoas, a comida. Estou realmente impressionado. Um grande prazer conhecer a senhora. A Música A Música A Música A Música Agora sim, a gente chegou aqui no Carmel Market, que é bem diferente do salão que a gente estava ontem. Lá era organizado, o negócio era mais chique. Você tem que vir nesses lugares onde mixa comida local, tradição. É assim que se conhece. Simbora. Quer um pouco de canafe? Não, canafe. Sim, eu quero esse. Esse que ele pegou aí é o canafe, que é um doce que é feito com queijo. Vamos ver se é bom, né? Estava doido era para experimentar uma tâmara dessa. Eles falam que é doce que só aqui. Hum! Porra, muito bom. Parece que tem açúcar nela. É espanhol? Sim. Bom! De Brasil! De México! De México! Dale, muito gosto! Muito gosto! Eu quero experimentar essa azeitona aqui, porque essa azeitona é só espremer. Ela espreme e já dá o azeite direto. A plantação dela, daqui. Sim. Olha o óleo caindo aí, ó. Olha, esse lugar aqui tem um certificado. Um poxir se certifica ele. que é um certificado que diz que ele é um lugar que ele segue as leis do judaísmo, que ele não mistura carne com leite. Muito bom, viu? Eu vou sair rolando daqui. Vamos comer. A gente vem para isso. A gente deu uma paradinha aqui nessa rua, na East Cone Street, que é uma rua que fica pertinho de Carmel. Aproveitar para tomar uma cerveja antes de eu descer, para ir ver o pôr do sol lá em Jaffa. A gente desceu do Carmel Market e acabou encontrando aqueles senhores ali, de frente aqui para a praia, que eles estavam tocando esses tambores, e eles estavam falando que eles tocam esses tambores há muito tempo, para celebrar o pôr do sol e o início do Shabbat. O Shabbat começa hoje, termina amanhã, que é sábado. A gente vai aproveitar para encontrar uns amigos nossos que são judeus, que eles celebram o Shabbat com o Kiddush, que é a refeição em família que eles fazem, justamente para celebrar esse momento. O Shabbat com o Kiddush Por último, porque eu sou mais novo da mesa, aí eles me colocaram para beber o vinho por último. Shabbat shalom. Estou comendo meu hummus aqui. Nossa, a gente comeu muito. E foi muito legal esse momento, que a gente se juntou, fez uma oração. Eles rezaram em hebraico, que a gente teve um kidush. Hoje começou o Shabbat. A comida está maravilhosa. Eu comi um peixe aqui. Ele estava até me explicando, porque pelas leis do judaísmo, eles não misturam a carne com o leite. Então você tem que mudar até o garfo. Maravilhoso. Agora a gente vai curtir aqui um pouquinho. Estou fazendo. Eu acabei de ganhar de presente o meu Kippat. O Kippat, ele é colocado aqui sobre a cabeça. Acho que você já deve ter visto que todo judeu usa. Quer dizer que Deus está acima da gente. E aí eu ganhei o meu, que é bom que eu vou usar quando a gente for para Jerusalém, lá no Muro das Lamentações. Essa oração é a oração que é feita em aramaico e feita em hebraico. Eles usam para quando as pessoas morrem. O aramaico era a língua dos judeus. Falava aramaico na época de Jesus Cristo. Mas é uma língua que não é que ela tenha sido extinta. Na verdade, as pessoas não aprendem mais. Hoje elas só falam hebraico. Mas existem quem são mais religiosos que falem. Felizmente, hoje é nosso último dia aqui em Tel Aviv. À noite a gente está indo para Jerusalém. A gente está em Jaffa, ou Yaffa em hebraico. Era uma cidade, Jaffa. E foi agregada a Tel Aviv. Porque Tel Aviv foi construída em torno disso aqui. E aí a gente está aqui no porto de Jaffa, que é o porto mais antigo do mundo em funcionamento. Tem muitos lugares abertos, porque aqui é um lugar que tem muitos árabes. Tem vários estabelecimentos árabes. Então, por mais que seja Shabbat, está funcionando normal. A gente vai aproveitar aqui e depois, mais tarde, partir para Jerusalém. A gente subiu lá do porto de Jaffa. A gente parou aqui rapidinho nesse restaurante grego para comer antes de ir para Jerusalém. Só para vocês terem ideia, cada prato aqui tem direito a 13 acompanhamentos. Porque ela estava me dizendo que grego adora mesa farta. Paguei 70 shekels, mais ou menos, quase 70 reais. E é farto, viu? Dá para comer bem para caramba. Obrigado. Obrigado. Você está bom, viu? Tá bom, viu? Legenda Adriana Zanotto